Produzir mais em menos tempo e com custos cada vez menores. É o que empresas têm buscado no mercado. O assunto foi tema de um almoço-palestra promovido pela Rede Tribuna. Inovação, tecnologia, automação. Termos muito utilizados quando falamos em indústria 4.0. O tema foi abordado durante palestra do projeto Em Pratos Limpos, promovida pela Rede Tribuna para empresários convidados. O palestrante Luciano Reiser é vice-presidente de Inovação e Tecnologia da FINDES. Ele reforça a importância do Espírito Santo se enquadrar nesse novo movimento industrial. A indústria 4.0 é uma transformação que vem ocorrendo no mundo. O Espírito Santo, felizmente, está se despertando para isso. Como o Brasil, nós lutamos no mesmo nível que outros países já desenvolvem. Mas nós estamos despertando para isso e a nossa indústria está se mexendo. Está interessada no tema, está interessada em conhecer, está interessada em nossas tecnologias e até aplicá-las. O assunto indústria 4.0 já é muito discutido no Brasil e também no mundo. De acordo com a Confederação Nacional das Indústrias, de 2016 a 2018, em um intervalo de dois anos, o percentual das grandes empresas que utilizam ao menos uma tecnologia durante o seu processo de produção deu um salto. Foi de 63% a 73%. Hoje o nível de exigência dos próprios clientes com relação à qualidade do produto e você ser uma empresa ambientalmente responsável, com sustentabilidade, é só com inovação, tecnologia e muita automatização para a gente poder se manter no mercado e também atender as expectativas dos clientes. Mas ainda há muito o que fazer para alavancar ainda mais esse número. E também para estimular que indústrias de pequeno e médio porte busquem a tecnologia. Como o Brasil, nós estamos no mesmo nível que outros países já desenvolvem. Mas nós estamos despertando para isso e a nossa indústria está se mexendo. Está interessada no tema, está interessada em conhecer, está interessada em minhas nossas tecnologias e até aplicá-las. Por isso, iniciativas como essa da Rede Tribuna, de trazer à tona um assunto tão presente e discutido nos dias de hoje, são fundamentais. Com essa modernização, a empregabilidade muda. Aquele emprego tradicional, ele passa por transformações. Então, qual é a necessidade do mercado? Que tipo de profissional o mercado está buscando? Então, nós temos que ficar sempre atentos a essa mudança de mercado. Ou se aprimorar, ou fazer outros cursos, ou saber do que vem por aí. Obrigado. Obrigado.